Oi bestias, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, preciosa. Já deixo meu coraçãozinho aí nos comentários, tá bom? Porque não vai cair seu dedo não, muito pelo contrário. Quando você deixa o like, compartilha com as amigas e tipo fazer coisas do tipo, o que mais? Comenta muito, deixa o like e tal. Se inscreve, né? Que você não vai querer ficar na clandestinidade me acompanhando, né? Pelo amor de Deus, preciosa. Pelo amor de Deus. A unha cresce mais forte, mais saudável. De verdade, de verdade. Eu saio dando like, eu saio dando like, entendeu? Vou dando like. Preciosa, vou tentar gravar um vídeo aqui sem edição pra gente, né, ficar mais próximo e tal. Hoje é sábado. Sábado? Sábado, preciosa. Continuo sem geladeira. Continuo aqui na minha vida, entendeu? E chegou uma caixinha pra mim de produtinhos da Beleza na Web. Conhece essa loja? A Beleza na Web tá com os preços bons lá, viu? Vale dar uma conferida. Estamos no mês do consumidor. Olha a minha caixinha. Um mimo, um primor. Tô ligando meu computador aqui, esperando ele ligar, porque eu quero ler umas perguntinhas que vocês deixaram lá na comunidade do YouTube, né, que eu postei uma fotinha e falei, deixa em comentários pra gente fazer um papo calçola. Calçola, calcinha, cirola, depende de, né, enfim, do seu nível de safadeza. Como eu sou uma moça pura, eu uso calçola, entendeu? E aí tá, né? Aí as pessoas simplesmente esqueceram desse detalhe, estão deixando perguntas normais. Gente, eu quero um pouquinho de safadeza, assim, só, não que eu seja jamais, mas eu sei que vocês são. Então vocês podem caprichar nas perguntas, tá bom? Algumas capricharam, gostei. Ai, qual a sua posição favorita? Ai, a do Ney. Vou falar e mostrar. Calma, o vídeo não é para maiores de 18 anos. Pode ficar na sala, pode ficar tranquila. Eu vou usar um linguajar adequado, tá? Que aqui é um canal. Family Friends. É assim que se fala? Não sei, tem um negócio assim no YouTube. Família, amor, amizade, entendeu? Mas eu vou mostrar os produtinhos que eu comprei, porque eu vou dar uma dica pra vocês. E eu vou usar o produto antes, né? E aí você vê se deu resultado aí. Você que sabe, eu vou ser, espera, você já compra. Mas eu já, se eu fosse você, eu já investi. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, porque lá na Shopee também tem. Pessoal, maravilhoso, coisa linda. Meu computador resolveu ligar depois de 5 horas aqui. Vou entrar na minha página do YouTube e ler algumas perguntas, tá bom? E responder vocês, viu? Obrigada de nada. Preciosa, aqui em São Paulo tá muito calor. Eu não tô aguentando de tão quente. Tô suando e eu tô mole, assim, tipo, com a preguiça de finalizar meu cabelo. Só lavei, amiga, só lavei. Eu já consegui abrir o computador aqui pra fazer as perguntas. Eu já voltei a ler a primeira, que é da Ruth Nogueira. Ruth, beijo no seu coração, Ruthinha. Obrigada por ter comentado, viu? Obrigada por estar aqui. Ah, Ruth, falou assim, qual primeira vez pós-parto foi mais difícil? De qual, baby? Eu vou falar o mais difícil e de bônus o mais fácil, tá bom? O mais difícil foi do Gael, que foi meu primeiro filho, né? Eu não esperava que eu ia ter laceração. E eu tive laceração de segundo grau. E foi um choque pra mim, porque eu realmente não tava esperando. Pra mim, na época, natural era natural. Parto normal, parto normal. Saiu, escorregou igual que abo, tá tudo bem. Você volta ao normal e o corpo volta tudo ao normal rapidamente. Só que não. Meu corpo mudou completamente depois da gravidez. Da minha primeira gravidez, que foi o Gael. E foi muito mais difícil depois pra ter relação com o Ney. A gente demorou meses até a gente conseguir de novo. E foi pior do que perder a virgindade. Foi horrível. Foi uma experiência bem ruim. Até porque na hora de costurar os pontos que eu levei lá embaixo. Que eu nem sabia que ia ter. Porque papel normal não pode ter ponto. Ela apertou mais o buraco. Se é que você me entende. E aí... A sensação que eu tinha é que tava tão apertado ali o lugar. Que não ia passar nem o sinal do Wi-Fi. Né? Mas, enfim. Depois de muito prática, muita... O problema maior tava aqui, ó. Porque também, além de ter tido a laceração. Eu ter levado o ponto. E tudo mais. Ainda tinha a questão de ter passado um bebê por ali. E só de você imaginar que passou uma criança por aquele caminho. É como se aquele caminho só servisse pra isso. Aquele caminho não serve mais para entrar nada. Entendeu? Aquele caminho passou um bebê. Não fale comigo. Até porque foi você que colocou ele lá dentro. E por culpa, eu sofri aquilo tudo que eu sofri. Porque, olha. O meu primeiro parto normal foi muito sofrido. Agora, o mais fácil pra fazer amorzinho depois foi o da melodia. Que, inclusive... Que os médicos não me ouçam. E que vocês não repitam isso, tá bom? Foi realizado um amorzinho, né? Por questões de necessidade fisiológica, né? Antes do prazo do pós-parto. Sabe? Como é que chama aqui? Do resguardo. Olha, você sem vergonha, bicho. Ô, Beste. Agora sim, mudando de assunto. Você não sabe como o meu cabelo está caindo horrores. Eu não tô tomando nenhuma suplementação. E vocês sabem que eu sou a louca da suplementação de biotina. Porque eu sinto diferença na minha queda capilar, na minha unha e na minha pele. Principalmente na unha e no cabelo, né? E fazem meses que eu não uso. E aí, eu comprei agora, recentemente, na farmácia, biotina. Não, não é biotina, não. Eu comprei polivitamínico dessa vez. Porque eu tomo um período, depois eu deixo de tomar um tempinho, né? Curto e volto a tomar. Já tô um tempão gigantesco, sem usar nada. E o meu cabelo tá caindo horrores. Eu deixei um tufo de cabelo aqui pra vocês verem. Só que o Ney jogou fora na hora de colocar o lixo na rua hoje. Eu tô, olha, querendo esganar ele. É a segunda vez que eu guardo o tufo pra te mostrar. E o seu amigo Franz Ney joga fora. Mas assim, preciosa, o tufo é tão grande de cabelo, sim, gigante. Que a sensação que eu tenho é que tem mecha de cabelo lá. E eu fico desesperada. E aí, eu investi em alguns produtinhos pro meu cabelo. Porque lembra que esse ano eu falei que eu ia focar em melhorar o que tava me incomodando? Eu já tenho o cabelo dos meus sonhos idealizado na minha mente. E vejo pessoas com cabelo assim. E eu fico, hum, é esse cabelo que eu quero. Eu quero um cabelo mais longo e mais cheio, sabe? As pontas cheias. Eu quero um cabelo, uau, de parar o trânsito. E aí, eu investi em produtos da Lola. Aproveitando a promoção para usar no meu cabelinho. Olha só o que eu comprei. Eu não comprei shampoo nem condicionador, né? Mas eu comprei essas coisinhas aqui. Que eu acho que vão ser necessárias pro meu problema. Pro meu tipo específico de causa de problema no meu cabelo atual. Então, eu investi nesses produtos aqui, todos da Lola. Porque eu queria uma marca diferente da que eu costumo usar. Eu só usei uma vez esse daqui, ó. Eu vou mostrar certinho pra vocês verem. Primeira coisa que eu peguei, preciosa, foi esse creme alisante aqui da Lola. Eu já falei em outro vídeo que se eu fosse continuar mantendo o meu cabelo alisado. Igual eu tava antes, né? Porque vocês sabem que eu parei de alisar. Eu faço alisamento... Eu fiz alisamento no meu cabelo. Eu acho que desde os meus nove anos, mais ou menos. Oito anos de idade. Então, assim. Se eu fosse... Esse daqui foi o último produto que eu usei no meu cabelo. Antes de tomar a decisão de que eu ia deixar o meu cabelo crescer naturalmente. E ele foi maravilhoso. É o creme alisante da Lola. E ele é super fácil de aplicar. Foi, né? Na época. Só que dessa vez eu não vou passar pra alisar, tá? Eu vou passar no meu cabelo pra deixar os cachos mais definidos. Diminuir o volume. E também tirar um pouco da porosidade do meu cabelo. Porque aqui nessa parte de trás, o meu cabelo já nasce poroso. Ele não ficou poroso porque eu não tô cuidando. Ele já nasce da raiz, assim, amiga. É uma tragédia. É uma coisa assim de louco. E aí eu vou usar esse daqui meio que pra ajudar, entendeu? Tem vários vídeos no YouTube de cacheadas usando. E fica muito bonito o cabelo delas. Não esse outro aqui, precioso. Ó, pequenininho. Tá vendo? Que fofinho. Ele é de nutrição. Tá falando aqui, ó. Que é pra cabelos finos e porosos. O meu caso é um cabelo poroso. Então, esse daqui. Ele vem só um pouquinho. Mas ele é bem baratinho. Também é da marca da Lola. E esse daqui é de nutrição. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Mostrar a textura dele. Hum. Hum. Nossa, que cheiro maravilhoso. Olha. Ele é bem grossinho. Ele tem cheiro de abacaxi. Ai, gente. Que delícia. Também é que o cheiro fique na cabeça. Fique no cabelo, né? Muito fofinha. A embalagem muito bonitinha, ó. E aí eu vou deixar esse daqui pequenininho. Eu gosto de deixar no banheiro, né, preciosa? Porque aí eu gosto de já usar lá. Outra coisa que eu peguei foi esse Morte Súbita, ó. Esse daqui, ó. Morte Súbita. Porque ele fala que o cabelo fica tão mole, desmaiado, entendeu? Quando você passa. Eu já usei antes. Eu gostei, mas na época eu alisava o meu cabelo. Então eu não sei, assim, explicar exatamente como vai funcionar agora. Mas aqui tá falando que ela é uma máscara super hidratante. Intense Moisturizing Hair Mask. Gostou do inglês? Ai, querida. Bilingue. Olha que pó tão grande. Ele vem em 450, eu acho. É. 450, ó. Dá pra você ler aí o que acontece, ó. Cabelos danificados. Danificados. Uso semanal. Dermatologicamente testado. Extrato de aloe vera e óleo de coco. Hum, adorei. Preciosa. E esse daí eu acho que vai ser bom. Esse daqui, ó, com essa corzinha linda. É o Danos Vorazes. Que nome criativo, né? Danos Vorazes. É o que eu acho que o meu cabelo tá, preciosa. Ele já nasce poroso. E aí tem parte que no dia seguinte, o cabelo fica completamente sem definição nenhuma, sabe? Por isso que eu comprei, inclusive, esse daqui que é pra ajudar a alinhar. Eu vou usar e aí vocês vão ver o resultado, ver se vale a pena ou não, né? Porque é importante a gente se sentir bem com o nosso próprio cabelo, não é mesmo? Eu gosto do meu cabelo volumoso, cheio. Mas não de um jeito que pareça que ele tá uriçado, né? Que é o que acontece no meu cabelo. Porque nessa região aqui de trás, ele já nasce com a porosidade. Então, não tem muito o que fazer. E aí eu peguei esse daqui e antes de pegar, eu pesquisei bastante. E eu vi que ele era exatamente pro meu tipo de problema. Tá falando que ele recupera a estrutura do fio. Ele é uma máscara de reparação intensa, brilho e vitalidade, ó. Tá escrito aqui e ele é... Aqui, ó. É... O que tá escrito, Bé? Isso eu não sei, não sei. É... Resina de copaíba e maracujá. E aí eu peguei porque eu vendo as resenhas das pessoas que usaram, era exatamente o que eu precisava, sabe? Isso que eu senti. E aí eu peguei esse daqui e eu vou variando. E o Ney vai passar bem longe. Agora eu vou mostrar pra vocês o mais importante, a última coisa, mas assim, o mais importante na minha opinião. Não, não, mentira, não é o mais. Mas é muito importante e eu queria muitos. Você não tem noção como eu queria muitos. Agora, um intervalo comercial para responder outra pergunta. Uma pergunta da Hanna Morris. A Hanna... Eu acho que é assim que se fala. Hanna, obrigado pela sua pergunta. A Hanna perguntou uma pergunta muito, muito interessante, que é... Preciosa, você apoia a ideia da sua mãe alugar uma casa? Acredito que a maior parte dos gastos fica por conta dela, né? Por conta dela quem? Por conta do aluguel? Ou por conta da minha mãe? Que... É, tanto faz, né? Porque os dois é. Porque pagar aluguel não é fácil. É... O nosso maior gasto aqui é aluguel, primeiro lugar. E segundo lugar, alimentação. E também é a minha mãe que paga as contas, né? Porque é a minha mãe que trabalha. E assim, preciosa, a ideia, na verdade, era a minha mãe sair do lugar onde ela tá. Tem uma frase que eu gosto, que é... Floresça aonde Deus te plantar. E, ok, é uma frase maravilhosa. Num terreno hostil, você não consegue florescer. Minha mãe tá num ambiente muito ruim. E essa é uma ideia de alugar outra casa, que é antiga. Que a minha mãe... Até o Ney, quando a gente se conheceu, o Ney sempre falou. Se eu fosse sua mãe, eu reformava a casa pra alugar pra outra pessoa. E com o dinheiro que a outra pessoa pagasse de aluguel, Ela moraria em outra casa, num lugar um pouco melhor. Porque a minha mãe não consegue simplesmente Fechar a porta na cara de todo mundo que tá cercando ela ali E se deixar ali reclusa. Ela não consegue, então as pessoas acabam invadindo muito o espaço da minha mãe. Porque a minha mãe não sabe simplesmente falar não, entendeu? A ideia é alugar aquela casa... Até onde eu sei, né, preciosa? A ideia da minha mãe é alugar aquela casa Com o dinheiro do aluguel daquela casa, alugar uma outra casa. Querendo ou não, um aluguel ali não é muito barato. Porque é uma região bem favorecida de tudo, tá? Tem tudo, tudo, tudo que você imaginar perto. Então fica muito fácil pras pessoas, pra alguém alugar ali, né? Só que antes tem que realmente organizar. Porque tem coisa ali que tá muito no jeitinho. Que é o jeitinho que a minha mãe consegue lidar e que a minha irmã consegue lidar. Mas que talvez outra pessoa não queira lidar, né? E ainda mais porque vai tá gastando e investindo ali um dinheiro pra poder pagar o aluguel. Eu não acho uma má ideia minha mãe fazer isso. Mas eu acho complicado pela questão que tem que organizar a casa primeiro. Antes de colocar a casa pra alugar. Ainda mais na situação atual, que é do risco da perda do terreno. Eu acho bom pra minha mãe colocar a cabeça no lugar um pouco. E conseguir separar um pouquinho a questão da família. E organizar o que tem que ser organizado. Porque eu sinto que a minha mãe ainda tá muito dependente das pessoas ali. A minha irmã mandou uma mensagem pra mim falando que ela cobrou a moça que fez o calote todo, né? Ela disse que a moça foi lá pra negociar e negociou o valor, né? E que aí a minha irmã falou, você já pagou? Se você já pagou, me manda o comprovante, né? Do pagamento. E aí a moça enrolou ela até umas horas e depois acabou enviando um print do banco falando que pagou. Só que o print era de um pagamento tipo agora. A moça pagou na hora, entendeu? Eu não acho que é uma má ideia minha mãe alugar uma casa, entendeu? Pra sair dali. Porque ali, por mais que seja dela e que a gente valorize muito ali, tem até um certo apego com ali. Eu acho que agora seria melhor pra ela, mentalmente, emocionalmente falando. E também seria melhor porque ela teria um pouco mais de... Não é liberdade que eu queria falar. Ai, como é que chama aquela palavra? Privacidade. Porque ali minha mãe não tem privacidade. E é isso, sabe, preciosa? Eu iria gostar de poder dar pra minha mãe uma casa nova, comprar ou alugar pra ela uma casa nova. Mas é que eu não posso no momento. Só que eu não acho uma má ideia. Desde que ela se organize o suficiente pra conseguir dar conta de fazer isso. Porque agora minha mãe começou a trabalhar, né? Ela tá trabalhando de cuidadora, porque a minha mãe é cuidadora de idosos. Então, assim, vamos ver, né, preciosa? O que vai ser daqui pra frente. Porque, sinceramente, já me bastam os problemas do dia a dia, né? Não vamos antecipar um problema que pode ou não acontecer. Então, a gente tá vivendo o momento. Se ela conseguir achar uma casa dentro do orçamento, ela vai alugar. Se ela conseguir achar alguém pra alugar a casa dela, ela vai alugar. Ela ainda tá se organizando. Eu não sei direito como vai ser. Talvez hoje ela venha aqui em casa, mas eu também não tenho certeza. Pra gente ver o que vai ser feito. E eu vou, com certeza, entrar nesse assunto. Porque eu também quero saber, né? Porque eu quero o meu quarto na casa nova. Menina, e essa pergunta aqui da Michelle Santos? Michelle, um beijo, viu, Mi? Você já dormiu na hora H? Cola. Amiga, que história. Amiga. Ó, eu vou confessar que, assim, eu já comecei a fazer, assim, já querendo dormir. Falando, ah, não, me deixa. Mas aí, meu parceiro fala, é meu parceiro, amiga. A gente tem que ajudar um ao outro. É parceria. Eu não quero, mas você quer. Eu vou te ajudar. Entendeu? Então, tudo bem. Aí, a gente começa sem vontade. Depois, na hora do vucu-vucu, a gente acaba se excitando. E aí, a coisa não termina enquanto não acaba. Porque agora eu também quero. Calma aí, entendeu? E aí, tipo, você faz aquelas estripulias, você faz, entendeu? Fica de ponta cabeça, pirueta, aquela exagerada. E fala assim, amigo, vai logo que eu quero dormir, tá? Mas eu faço isso antes. Eu já falo? Ah, deixa eu falar. Eu falo assim, amor, eu tô cansada. Eu vou te ajudar? Seja rápido, tá bom? Deu a vontade e você já termina. Quando eu não estou afim, né? Agora começou e eu fiquei afim no meio? Não, não, não. Você vai ter que finalizar o que você começou. Foi você que acordou e eu estava querendo dormir. Agora, dormi na hora H? Entre uma posição e outra? Comi. Você já dormiu na hora H? Agora eu quero saber, preciosa. Comenta aí. As preciosas querem saber. E como que foi essa história? Me explica direito, amiga. Aí eu tô chocada. Outra pergunta maravilhosa da preciosa R.andradinha. Um beijo, meu amor. Ela falou assim, Cristal, sua linda, uma pergunta. Quando vocês brigam, conseguem dormir juntos? Ou cada qual dorme em um canto? Ou pedem desculpas antes de deitar? Porque aqui tá difícil, viu? Fico com raiva e não consigo perdoar na hora de dormir. Olha, eu vou te falar que assim, antigamente eu até causava umas briguinhas pra gente poder na hora de dormir fazer as pazes. Se é que você me entende, né? Mas a gente já tá tão cansada que, ai, se brigou eu durmo brigado. Se tô com vontade, eu durmo com vontade também de fazer vucu-vucu. Porque eu quero dormir, entendeu? É o mais importante é a questão de você dormir, né? Mas assim, preciosa. As nossas briguinhas são briguinhas bobas, né? Não são coisas que ele tem que mudar drasticamente que vai afetar nosso relacionamento a ponto de, né, enfim, de magoar muito os sentimentos um do outro. Não tem problema, eu acredito, você dormir uma vez no mês brigada porque você não conseguiu segurar o seu sono ou porque você realmente tá com raiva. Mas aqui, com raiva ou não, a gente dorme na mesma cama e ainda acorda de conchim. E depois lembra e fala, fora aqui, entendeu? Foi um sonho, foi só um sonho. Mas as nossas brigas são mais bobas. Mas quando acontece uma briga que magoa um, mas o outro acha que isso é bobagem, você tem que rever e tem que resolver, né? Não precisa ser exatamente no mesmo dia. Às vezes você tem que esperar realmente a raiva, né, dar uma, né? Não importa a hora. O importante é vocês conseguirem depois conversarem pra se acertarem de uma forma digna, né? Porque ali no vucu-vucu, na hora tá todo mundo estressadão. Ninguém consegue analisar as coisas assim pra ver o que realmente aconteceu. Vão acabar ficando com raiva um do outro. Então, e não adianta também tá tal sol com a peneira. Só dar um beijinho ali pra se acertar a noite antes de dormir, pra não dormir brigado. E depois não resolve nada. Só tapa ali, literalmente, sol com a peneira e deixa passar. Porque se tem uma coisa que magoa um e não magoa o outro na relação, e assim, a outra pessoa não valoriza isso pra mudar, tá errado. Porque o amor é o quê? É você saber que o outro não gosta disso e que você não vai fazer porque você não quer ver o outro mal. Você não quer magoar o outro, né? É essa a questão. Porque tem coisas que eu dou muito valor e o Ney não liga. E tem coisas que o Ney dá muito valor e que eu não ligo. Porém, eu sei que ele liga, então, né, vamos lá. A gente até leu um livro precioso chamado As Cinco Linguagens do Amor. É maravilhoso porque você consegue entender qual é a forma de amor pra outra pessoa. Porque, por exemplo, a gente fez o teste e eu descobri que pra mim é presente, ganhar presente. E o Ney é toque físico, né? Então, eu não sou tanto assim do toque físico. E o Ney é. Então, eu vou fazer toque físico nele exatamente porque eu sei que ele gosta. Ele adora uma massagem e tudo mais. Mesmo eu super cansada. Eu odeio fazer massagem, sério. Eu fico assim, tipo, meu, tô cansada. Eu quero receber uma massagem porque eu tô cansada. O Ney, ele faz porque vai além do cansaço. É uma questão de carinho. O importante é se acertar, preciosa. Não importa se é no dia seguinte, se é na hora, se é antes de dormir. Mas se você tá infeliz porque você quer dormir bem com o seu amorzinho, entendeu? Porque eu durmo melhor quando o Ney tá do meu lado. Se ele quiser me castigar, ele sabe que é só ele pegar e ir dormir no sofá. Porque eu vou dormir pessimamente. Péssima. Eu durmo muito melhor. Eu não gosto de dormir sozinha. Eu não casei pra dormir sozinha, viu? Me respeite. E aí, assim, preciosa. O Ney, ele sabe que se ele quiser me deixar mal, é ele dormir em outro lugar longe de mim, porque eu não gosto. Mas se pra você, preciosa, é importante dormir bem, vai lá e ceda. Toma aquele banho, passa um creminho no corpinho, veste a sua lingerie, aquele shortinho de dormir, entendeu? E vai lá e chega nele todo carinhosa e fala, amor, vamos conversar. Não gostei, não gosto assim, né? Vamos resolver isso de uma forma mais gostosa, mais amigável? Eu já fiz isso. É gostoso, é uma desculpa tão boa, assim, sério. E assim, preciosa, se pra você é importante, faça por onde, entendeu? Se acertar antes de dormir. Mas, é aquela coisa, você quer ser feliz ou você quer ficar com a razão. Você para de ser cri-cri, mulher. Você para de ser cri-cri. Não dá pra ter os dois. Tem gente que quer ter a razão de tudo. E às vezes não existe uma razão exatamente, sabe? Acho isso. Ou você quer ser feliz ou você quer ter a razão. Às vezes o Ney fica mais com a questão da parte da felicidade e ele dá toda a razão pra mim. Inclusive, ele tem uma frase que eu odeio, mas que ele fala. Ele fala, você está certa, eu não discuto com idiotas. Mas assim, não, ele não me chama de idiota. É uma brincadeira nossa. A gente ri quando ele faz isso. Mas o Ney é o tipo de pessoa que eu brigo com ele ou ele briga comigo. Não importa quem é mais culpado ou menos culpado. Dá três minutos depois da briga. Ele olha pra minha cara e fala assim, vou passar um café. Você quer? Eu olho pro cara dele e falo, você é muito sonso, cara. Você é sonso, você é cínico. Você é frio e calculista. Então, eu tô com ódio de você. Sai de perto de mim. Extra forte, por favor. Mais ou menos assim, entendeu? Mas eu acho que é assim, preciosa. Se machuca um, o outro tem que levar em consideração. Não importa se ele acha que aquilo é bobagem ou não. Tanto pra você, viu, sua encrenqueira, quanto pro seu marido também. Viu? Porque a intimidade não é só ficar pelado um na frente do outro, não. Cansada de falar isso. A intimidade é poder conversar e falar abarcamente o que você tá sentindo. Se você não puder fazer isso, você tá num relacionamento errado. Eu respondo mais perguntas no próximo vídeo, tá? Eu quero responder com o Ney. Só que o Ney, nossa, ele tomutua, ele faz um auê, né? Ai, gente, não tenho paciência. Vou tentar. Mas eu quero mostrar pra vocês o tônico que eu comprei. Olha que maravilhoso. Eu tô muito apaixonada por esse tônico. Eu tava querendo faz muito tempo. E eu pesquisei vários antes de pegar esse. Tanto que eu peguei esse tônico aqui e ainda escolhi um outro tônico da Shein. Um outro tônico da Shein, que é de minoxidil. Porque minoxidil tem um preço que não é tão caro, é até baratinho. Só que compensa muito mais o da Shein do que o comprado aqui. E é a mesma quantidade, assim e tal. Eu achei que vale mais a pena. O que é isso, mãe? É aloxo. Nossa! Guarda, mamãe. E aí, preciosa, esse tônico aqui da Lola também, ó. Rapunzel. Estou no projeto Rapunzel. Quero o meu cabelo até o final do ano, bater na cintura e cheio. Quero ele cheio, entendeu? Quero diminuir a queda. O Ney jogou fora o meu tufo de cabelo que eu queria mostrar pra vocês, entendeu? Que vocês não iam acreditar no tanto de cabelo que saiu na minha última lavada que foi ontem à noite. Aí eu fiz essa trança que eu tô esbaforida. Fui dormir, amiga. Falei, não vou finalizar, não. Vou dormir, vou dormir. Taquei óleo e fui dormir. Esse tônico aqui da Lola, preciosa, ele é mais natural. Tem agentes, né, mais naturais pra você passar no cabelo, né? Eu peguei o Minoxidil da Shein também, porque eu quero dar uma intercalada. Não sei quando que vai chegar, né? Mas eu pedi agora, faz pouco tempo. Tô esperando chegar. Não fui taxada. Aleloia! Peguei vários produtinhos pra pele e pra cabelo lá na Shein, porque eu acho que eles estão arrasando. Mas eu queria muito testar esse daqui da Lola. E ele tá falando aqui que ele tem extrato de ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Crescimento saudável dos fios, dermatologicamente testado. E ele, você usa de acordo com a sua queda. Então, se você tá com a queda muito acentuada, você pode usar todos os dias. Se você tiver com a queda mais ou menos, você pode usar duas, três vezes na semana, de acordo com o que você quer. Se você já usa, só quer manter ali a questão do resultado, você pode usar uma vez na semana, de duas em duas semanas, entendeu? E você aplica na raiz e massagia. Eu não sei o cheiro, vamos descobrir juntas. Deixa eu ver. Ah, tem um cheiro de meio de remédio. Ah, um cheiro ruim, desagradável. Mas não é forte, é um cheiro fraco. E as meninas falaram que o cheiro não fica no cabelo, tá? Não fica com cheiro nenhum. Aí você passa e tá tudo bem, né? E não confunda, preciosa, porque esse daqui é o tônico de crescimento. Tem o leite, que a embalagem é parecida, pra você não comprar errado. Eu vou deixar o link desse daqui, que vende lá na Shopping. Essas foram as minhas comprinhas preciosas. Porque esse ano eu já falei pra vocês que eu quero foco na solução, não no problema, né? Então, eu tô tentando melhorar a minha estria na minha barriga e a minha flacidez como eu posso. Vou passar no médico pra passar em consulta e fazer exame pra ver minha saúde mesmo. Vou, comprei também o polivitamínico pra crescimento de cabelo da Lavitan, né? E eu vou deixar o link do que eu achar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Eu comprei o Lavitan dessa vez, que eu já usei antes na minha... Quando eu fiz o processo pro meu cabelo crescer, pra eu parar de usar química, né? No meu, como é que chama isso? Transição capilar. E agora a minha vontade é deixar o meu cabelo mais saudável, mais cheio, assim, as pontas mais cheias. E um cabelo mais longo. Até o final do ano, vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Eu vou gravar antes e depois do meu cabelo pra mostrar também pra vocês. Mas eu vou usar muito, vou usar tudo. Comprei também óleo de... Óleo de alicrim. Óleo de alicrim. Que, inclusive, eu vi estudos, né? Comparando o óleo de alicrim com o minoxidil. E o resultado foi igual. Uma coisa super natural contra o minoxidil. E o preço também é bem bom. E aí eu comprei tudo na China, preciosa. O óleo de alicrim. Comprei um óleo pra crescimento também dos cílios. Que tem vários antes e depois incríveis das gringas que eu acompanho que usam, né? Nos cílios, esses olhinhos. Enfim, foco no resultado, na melhora, no processo de cura das coisas que deixam a gente mal. É esse. O meu foco pra 2024 é totalmente esse. Foco no processo. Eu acredito que sempre dá pra melhorar e sempre dá pra piorar. Eu tenho uma certeza absoluta e convicção nisso. Então, por mais que você não consiga fazer o The Best, sempre dá pra fazer uma coisa que você consiga dentro da sua realidade pra melhorar o que tá acontecendo e o que tá te incomodando. E eu quero muito me melhorar assim no geral. Então, eu vou cuidar do meu cabelo, que é uma coisa que eu sinceramente não cuido. Eu compro aqueles potinhos de hidratação baratinha, deixo lá no box do banheiro e uso ali rapidamente. Enquanto eu me depilo, ele vai agindo, né? Mas era o que eu fazia. Eu quero fazer um pouco além, um pouco a mais. E aí eu quero fazer isso. Eu quero também cuidar da minha saúde, por isso que eu fiz a consulta no médico. Quero cuidar da minha família, da minha casa, entendeu? Do meu trabalho. Então, é uma questão de investimento e foco no processo, porque não é de uma hora pra outra. E também melhorar meu relacionamento com o Ney, meu relacionamento familiar. Que eu acho que a gente sempre pode melhorar, assim como também a gente consegue estragar facilmente com pequenas ou grandes atitudes que a gente vai repetindo no cotidiano. Depois eu termino de gravar e responder as mais perguntinhas sem, né, interrupção das minhas comprinhas. Mas eu queria mostrar pra vocês que você tem que investir em você também. E essas comprinhas foram comprinhas do Dia do Consumidor. Tá tendo várias promoções, então acaba ajudando a gente. E eu vou mostrando o resultado depois das coisas e tal. Se tá evoluindo ou não, como tá sendo o uso desse Lolo aqui, tá bom? Um beijo, Bécia. Eu amo tanto você. Até o próximo vídeo. Ótimo final de semana, viu? Tchau.